Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bom dia, gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em São 1931 de hoje, sábado 7 de abril de 2012, vamos às minhas chefes. Aposentadorias, o INSS demora para liberar benefícios. Início ainda não está definido, o ministro garante reajustes militares para este ano. Na sessão ataque, Flamengo foge de novo da torcida. Assim, até em troca de tios, entre bêmis e traficantes. Na sessão de AD, Báscoa com a pó famosa, em Miami. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Alcustico, e com algumas notícias do Importejo, Teus Filhos, Contorno. E hoje tem que ser o meu ônibus, a promoção óculos do dia do seu Jornal Um Dia. Como o rico gosta de ver, o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Jornal Teco Padaraz. Se ligue na promoção óculos do dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 29,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. É mais suave. Vamos. 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 Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhadinha Luana sem emprego. A Luana não conseguia passar um teste para nenhum emprego. Ela resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro. Logo pensou, vou sequestrar uma criança. Assim resolvo minha vida. Ela se encaminhou para um parquinho em barro de luxo. Um menino muito bem vestido o puxou para trás de uma moita e logo se inscreveu um bilhete. Seu filho foi sequestrado. Por favor, deixe o resgate de 10 mil reais amanhã atrás da moita do parquinho. Assinado, Luana sequestradora. Então ela pegou o bilhete do boi e colocou no bolso da calça do menino e mandou ele entregar para sua mãe. No dia seguinte a Luana vai até o local combinado e encontra uma bolsa. Ela abre e dentro dela tem 10 mil reais e um bilhete escrito. Aí está o resgate que você pediu. Só não me conformo como uma Luana pode ter feito isso com outra. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Em si ainda não está definido. Ministro garante reajustes militares para este ano. Titular da defesa confirma que corte no orçamento não afeta aumento. Celso Amorim esteve com a integrância das Forças Armadas. Detais na página 20 na coluna Força Militar. Na página 17 do dia, aposentadorias. E o INSS demora para liberar benefício. Concessão de vencimento está em atraso. Erro em cadastro é principal causa. Nas páginas 46 e 47 na coluna de Léo Dias, exalta a samba. Saiba como foi a gravação do primeiro DVD solo de Tiaguinho. Na página 8 na sessão Rio de Janeiro, meninos de 10 anos cortam pescoço com linha chilena de pipa no Rio. Na sessão ataque, Flamengo foge de novo da torcida. Rubro Negro cancela treino devido a protestos de torcedores que jogaram ovos e pipoca em ônibus. Hoje tem Flamengo em Vasco e Fluminense em Madureira. Detalhes nas páginas 28, 29 e 31 do seu jornal dia. Aí na sessão ataque, na página 32, Botafogo, Jobs. Botafogo, Jobson aponta mais uma e é afastado. Na página 4, Rocinha tem troca de tios entre PMs e traficantes. Confronto foi no dia em que começou o reforço de policiamento. Três fuzis foram apreendidos. Na página 11 na sessão Rio de Janeiro, falso silicone pode dar câncer e polícia vai indiciar profissional que ajuda a enfermeira. Na página 8 na sessão Rio de Janeiro, alerta de temporada na serra. Chuva mata 13 em Teresópolis e interdita estradas. Na sessão dia D, Páscoa com a avó famosa em Miami, Suzana Vieira, passa a data com netos Bruno e Rafael nos Estados Unidos e diz muita alegria. Detais na página 46, na coluna de Léo Dias, no seu jornal dia. Livro Vidas Roubadas, Tráfico de Crianças pelo Cleo Católico. Espanha, Livro Vidas Roubadas de Jesus Duva e Natalia Ronqueira, apresenta o horror do tráfico de menores por padres católicos. As freias me disseram que meu bebê havia morrido, que eu era melhor não ver, que elas se encarregavam do funeral. Este é o testemunho calcando palavras por palavras que milhares de mulheres que deram à luz entre 1950 e final dos anos 80 na Espanha, Repetem, agora que a verdade está vindo à luz. E acontece que os bebês não estão mortos, foram roubados pelo Cleo Católico. Os jornalistas do Willi País, Jesus Duva e Natalia Ronqueira, escreveu um livro atraente para ler e analisar, segundo o WilliPaís.com. Não é um livro de ficção, é a realidade do tráfico de crianças praticado por grandes doutores de jaleco e padres e freias que, debaixo das batinas, ocultam sua verdadeira identidade. Os depoimentos e chocantes apresentados não são inventados, eles são a dor viva e real de mães que perderam seus filhos. Hoje, existem mais de mil famílias espanholas convencidas de que seus filhos foram roubados na clínica onde eles nasceram. Seus casos estão no Ministério Público e as autoridades já têm os nomes das freiras, padres e médicos. Alguns deles ainda estão em atividade, que foram deixados para entregar os bebês nas aduções ilegais. Outra notícia aqui. Sacerdote católico Jairo Al-Sate, condenado por abusar sexualmente de três crianças. Sacerdote católico Jairo Al-Sate, condenado por molestar três crianças. Cuba. O caso chocou a cidade e a comunidade católica de Pereira, atualmente liderava como sacerdote da Igreja Santíssima Trindade, do bairro de Berlim de Pereira, segundo o jornal La Tarde. Novamente, um sacerdote se aproveitou de ser sacerdócio para abusar as crianças inocentes. O padre da Igreja da Santíssima Trindade e professor do Colégio Básico, El Dorado de Cuba, Jairo Al-Sate, foi acusado de abusar sexualmente de três menores. As vítimas, uma menina de 9 anos, um menino de 10 e outro de 11 anos. A queixa inicial foi realizada há 3 anos, antes da acusação da mãe da criança, menor de 10 anos, em seguido. Observou que o comportamento da criança era incomum. A persistência da mãe trouxe à luz a verdade de como o padre abusava dele. As autoridades dizem que o incidente ocorreu na escola onde o sacerdote prendia o menino em uma sala com a desculpa de que ele tinha de aprender a tabuada de uma vez só, violentá-lo sexualmente. Como é o costume destes sacerdotes pedófilos, Jairo Al-Sate não admitiu, não reconheceu ser culpado destes latos de 11. De qualquer forma, o juiz da 6ª Vara Criminal de Pereira não hesitou em mandá-lo para a prisão por considerar que ele é uma ameaça à sociedade. Al-Sate enfrenta acusações de crimes de abuso carnal com menor de 14 anos. O bispo da Diocese de Pereira, Túlio Duque, brilha por sua ausência neste processo. Bruna de Túlio raspa a cabeça para viver novo personagem. A atriz interpreta uma menina com leucemia na novela Máscaras da Record. Bruna de Túlio mergulhou de cabeça para viver a personagem Sônia em Máscaras, novela que vai estrear na próxima segunda-feira na Record. É que Sônia vai sofrer de leucemia na trama e Bruna não pensou das vezes, cortou as mateixas. A atriz contou como foi a experiência a Ofo Chico. Antes mesmo de gravar, já sentia que não podia ficar mais com o cabelo. Ele não me pertencia mais. Mulher é vaidosa, mas estou tão focada no trabalho que essas mudanças para mim já não doem mais. Foi o que contou a Bruna de Túlio. No começo da novela, Sônia será uma cantora de talento e vai perder o brilho da vida ao saber que sofre de uma doença terminal. Nas primeiras cenas, ela aparecerá de peruca e na fase da doença, usará lenços e outros acessórios. Ela contou o que fez para compor a difícil personagem. Visitei o Inca algumas vezes para entender um pouco como é a vida dessas pessoas. Outra notícia aqui. Menores de 18 anos não podem assistir ao show de Lady Gaga em Seul. As autoridades pediam aos organizadores devolver o dinheiro aos adolescentes. As autoridades sul-coreanas proibiram que menores de 18 anos assistam ao show que Lady Gaga apresentará em Seul no dia 27 de abril, segundo o informou o jornal The New York Post. De acordo com a versão do patrocinador do show, a Hyundai Car, As autoridades sul-coreanas acreditam que Just Dance, uma das músicas da cantora que fala sobre o álcool e boates, não é adequado para menores. Portanto, decidiram que o dinheiro que eles pagaram para ver o espetáculo será devolvido. Por outro lado, grupos conservadores e organizações cristãs no país exigem a suspensão da apresentação, dizendo que Gaga é uma artista que promove o comportamento impróprio e o homossexualismo. O show no estágio límpico de Seul dá início a turnê The Born This Way Ball, que também vai elevar a artista a Hong Kong, Japão, Singapura e Nova Zelândia. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, a autópsia revela que o sábado de Whitney Houston era perforado. O motivo para isso é o uso excessivo de cocaína. O relatório integral da autópsia de Whitney Houston foi obtido pelo site Radar Online e suas 42 páginas têm detalhes chocantes. O documento revelou que foi encontrada uma substância branca dentro de uma colher no banheiro do quarto de hotel onde a cantora morreu. E o cepto na sala cantora estava perforado por conta do consumo de cocaína. Segundo o relatório, a última pessoa a ver Rio Santiva foi sua assistente e disse à cantora que fosse tomar banho para se equiparar para a festa pre-gramming de Clyde Davis. A mulher foi então à loja Nemo Marcos e, quando voltou ao banheiro, encontrou a cantora com os cobertos de água desfalecido. A água não estava cortada. A assistente chamou-se antes de Whitney e eles a tiraram da banheira. A funcionária ligou para a recepção do hotel e pediu que chamassem uma ambulância. Vários vírus de remédio controlados foram encontrados no quarto e na sala da suíte, mas a cocaína só foi encontrada no banheiro. Localizada na base da sua bancada, havia uma pequena colher com uma substância branca e também um papel branco emolado. Havia vários outros itens na bancada. Na gaveta superior do gabinete, havia mais pó branco e um espelho de mão com pó branco em sua base. Um kit de estupro foi usado para coletar evidências físicas do corpo de Whitney. No domingo, 12 de fevereiro de 2012, o criminalista Mark Schurkart usou um kit de violência sexual no corpo na cena da morte. Os olhos de Whitney estavam congestionados e havia um fio de sangue escorrendo no seu nariz. Havia duas abrasões superficiais em sua testa e uma na parte superior do seu nariz. Houston tinha 60% de estreitamento em sua terra coronariana direita. Um leva enfisema, edema pulmonar, uma queima dor na base da coluna, um corte em seu lápis superior, abrasão na perna direita, perfuração no século e abrasões no peito devido a sua tentativa de ressuscitação. Durante a autópsia, o legisla notou. Tatuagens ausentes, rigor morto presente na mandíbula, os membros, a cabeça coberta de cabelo preto e havia uma pílula castanha cobrindo o outro, que foi removida. Não há perda de cabelo. Nenhum trauma anal ou genital foi detectado. Os dentes de cima foram substituídos por implantes e os de baixo são naturais. Havia água e comida em seu estômago. Os exames toxicológicos detectaram cocaína, maconha, xanax ou xanax, flexeril e benadilum sangue da cantora. Os registros concluíram que a morte se deu para o aforamento devido aos efeitos de um ataque cardíaco e uso de cocaína. Não há perda de cabelo.